Olá, boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 31 de março de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Prefeitura realiza workshops sobre autismo para capacitar servidores das Secretarias de Saúde e Educação. Uberlândia é referência nacional no programa Saúde na Escola. Prefeitura mantém o valor da tarifa de transporte público repassada ao trabalhador em 2022. E ainda, cuidados extras são indispensáveis para a prática de atividades físicas no outono. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! No dia 2 de abril é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. A Prefeitura de Uberlândia, para destacar a importância do debate sobre o assunto e capacitar, aprimorando os conhecimentos dos servidores municipais das áreas de saúde e educação, realizou na tarde de ontem o workshop Autismo, Inclusão, Socialização e Estratégias. A psicóloga escolar Flávia Naciuti, uma das palestrantes e mãe de um jovem autista, conta sobre a importância do workshop Autismo, Inclusão, Socialização e Estratégias. Esse evento traz para a gente a conscientização, que é marcada no dia 2 de abril. Então, o movimento de conscientizar as pessoas, para a gente superar preconceitos e poder fazer proposições mais assertivas em relação ao autismo. O evento foi organizado pela Escola de Governo da Secretaria Municipal de Governo e Comunicação. Nesta quinta-feira, os debates recomeçaram às 9 horas da manhã, no segundo dia do workshop. A assistente social Priscila, mãe do Gustavo, de 5 anos, comenta o quanto gostou do evento. Gostei muito de participar desse workshop. Foi muito, muito contributivo para o desenvolvimento, que agora eu posso trabalhar mais com ele e amanhã eu espero aprender ainda mais. Uberlândia é referência nacional no programa Saúde na Escola. E representantes do Ministério da Saúde estão na cidade produzindo material que será divulgado para todo o país, como nos explica Cátia Godói Cruz, analista técnica de políticas sociais do Ministério da Saúde. Nós do Ministério da Saúde, e sou parte da equipe técnica do programa Saúde na Escola, estamos comemorando 15 anos do PSA esse ano. E, além disso, a gente também tem a Semana Saúde na Escola de 1 a 4 de abril. Então, a gente aproveitou essa oportunidade para poder falar com algum município de destaque no programa Saúde na Escola. E nós conversamos com os estados, nós procuramos nas redes sociais, nós também avaliamos o nosso sistema de monitoramento e identificamos, tanto pelo nosso sistema de monitoramento, quanto pela indicação do estado de Minas Gerais, que Uberlândia é um município que tem uma ótima atuação no programa Saúde na Escola. E, em busca de dar visibilidade para as ações do nosso programa, é nesse momento de muita comemoração, nós estamos aqui para poder conversar com a parte técnica, com a parte de gestão, entender o que o Uberlândia faz que se mostra ser esse destaque. Então, a gente vai ter esse momento de conversa com os gestores e também de visita em loja, na UBS e na escola, que é onde tudo acontece. Com ações voltadas para 13 temáticas, o programa Saúde na Escola desenvolve trabalhas em áreas como saúde ocular, alimentação saudável, prevenção ao Aedes aegypti e ao uso do álcool, tabaco e drogas ilícitas. As ações são feitas por 40 agentes de saúde escolar em 122 escolas municipais e 27 estaduais. A Prefeitura de Uberlândia informa que, após grande esforço da gestão municipal, o valor da tarifa unitária do transporte público no município permanecerá em R$ 4,50 para os usuários do serviço. Desta forma, o reajuste da tarifa técnica, avaliada em R$ 6,30, não será repassado aos usuários de ônibus, conforme explica o secretário de Trânsito e Transportes, Divonei Gonçalves. A Prefeitura fez uma análise, no começo de janeiro, do valor da tarifa. Concluiu-se R$ 6,30. Por determinação do prefeito, pediu para a gente revisar a possibilidade do município encontrar recursos onde não fosse passado para o trabalhador esse valor de tarifa. Encontramos, junto com a Secretaria de Fazenda, o valor da tarifa, então, para o trabalhador serão os R$ 4,50 atual e a diferença do município vai aclarar com ela até o fim do ano 2022. O outono já chegou. Por isso, a prática de atividades físicas em espaços abertos, como o Parque do Sabiá, e em locais fechados, como os poliesportivos, passa a exigir alguns cuidados extras. Quem explica é o educador físico da Futel, Robson Medeiros. A prática do exercício físico deve ser feita de forma regular pelas pessoas ao longo de todo o ano. No entanto, alguns cuidados são importantes ao longo das situações. Agora, no outono, um cuidado importante é que temos muita alternância de temperaturas, dias mais quentes, dias mais frios, e as pessoas precisam se atentar a isso ao longo da sua prática esportiva. É preciso, nos dias mais frios, se agasalar bem, para não ter choques térmicos e tudo mais. E também é preciso que, nos dias, mesmo nos dias frescos, ficar atento à hidratação. Geralmente, nos dias mais frescos, a tendência é não sentir sede. Mesmo assim, o nosso organismo precisa da água para se manter hidratado. Esse é um cuidado muito importante. É importante ressaltar que em todas as atividades físicas, é sempre muito importante a pessoa respeitar o limite do seu corpo e se preparar para essa prática, com aquecimentos, alongamentos, antes e após a atividade. Aproveitando também essa época do ano, é uma excelente época para as pessoas fazerem exercícios ao ar livre, como caminhadas, corridas e exercícios funcionais, porque as temperaturas tendem a ser um pouco mais amêndoas. Chino de notícias E agora, atenção! A Defesa Civil acaba de emitir alerta amarelo para o município de Uberlândia. Há risco de chuva moderada e forte em alguns pontos da cidade. A orientação em qualquer situação emergencial é ligar imediatamente para a Defesa Civil pelo 199, bem como o Corpo de Bombeiros pelo 193 e a Polícia Militar no 190. Também é recomendável que se evite trafegar em vias alagadas, procurando sempre rotas alternativas ou aguardando a chuva passar em um local seguro. O Procon Móvel fica estacionado no bairro Granja Marileusa até amanhã, sexta-feira, dia 1º de abril. O atendimento acontece do meio-dia até às 5 horas da tarde, na rua Maria Silva Garcia, número 286, no estacionamento externo do Vila Viseu. Não há necessidade de agendamento. Na van são oferecidos serviços de orientação ao consumidor nas relações de consumo, esclarecimento de dúvidas, abertura de reclamações e também de denúncias. Fique ligado! O prazo para quem quer obter desconto de 8% no Imposto Predial e Territorial de Uberlândia ou IPTU termina hoje, quinta-feira. Para obter o benefício, é preciso quitar o imposto à vista. A partir de amanhã, a Prefeitura de Uberlândia oferece 5% de desconto nos pagamentos à vista, feitos até o próximo dia 18 de abril. Chino de notícias! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira, Jornalista responsável pela edição, Bia Montes, responsável técnico Cristiano Silva, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. FICA FIÇÕES! FICIÇÕES! Amém.